Olá galera, hoje é 22 de junho, 6 e 19 da manhã aqui em Mato Grosso. Hoje está meio friozinho aqui, deve ter esfriado bem lá para o sul, né? Porque quando dá esse friozinho aqui de manhã é porque lá está bem frio. Ali está meu esposo, ele vai falar para a gente as ideias que ele está tendo sobre cultivar as couve. E aí, como é que está? Está dando certo as couve? Não está tendo quase nenhum probleminha com elas? Está vindo bonita, né? Pelo jeito? É, no momento estão vindo bonita, o copinho está segurando elas alinhadas. Mas mais tarde nós vamos ter que inventar uma outra astúcia para ela continuar alinhada, para ela não ficar caindo, querendo que ela comece a ficar pesada, ela vai começar a derrubar os copos. Então vamos ter que inventar uma outra ideia, mas isso aí é só quando estiver fazendo, tudo em segredo. Vai deixar a expectativa para o pessoal estar olhando o nosso próximo vídeo, né? Isso aí. Você podia tirar o copinho para nós ver como você fez? Tirou só o fundo, como é que ficou, como é que está a raizinha da couve? Mostrando para a galera, olha. Interessante. Então foi tirado o fundo desse copo. A raizinha está branquinha, né? Perfeito. Está ótima as folhas também, né? Não tem quase lagarta. Olha, gente, como ela está bonitinha, né? Vamos ali na frente, vamos mostrar aquela outra, que já está... Quantos dias aquela outra para colher já? Daqui a 10 dias nós vamos tirar a folhinha dela. Aí daqui a uns 10 dias você já vai ter que estar inventando uma maneira de fazer, assim, amarrar ela, o que você vai fazer. Perfeito. Já está quase na hora, né? Porque elas já estão começando a pesar, né? Está muito pesada, tem uns copinhos querendo deitar. E aqui ela está bem grande já, né? Vamos olhar aqui as folhinhas dessas aqui. Está bem. Essa aqui só tem um furinho, né? É. Normal, né? Mas em geral elas estão todas bem lindas, né? Olha. Está um verde bem, né? Não tem nada amarelado, né? Está bem perfeita mesmo, né? Está. Show. Então, galera, é isso. A gente vai estar mostrando passo a passo dessas couves. Como que o marido vai inventar as ideias de estar cultivando elas. Aqui, como vocês podem ver, é tudo perfil de couve, né? E aqui você retirou algum perfil? Só ficou normal? Como que você fez aqui? Fala para a galera aí. Então, aqui era tudo completo, mas foi retirado um, dois, três, quatro. Então, eram nós e só cinco. E você teve essa ideia por qual motivo? Porque a couve, ela exige mais espaço. E aí vai deixar os perfis inúteis aqui sem plantar. Assim, é? É desfavorável. Tendo material, vamos montar lá fora o que foi tirado daqui. Então, tá. Eu vou... Lá fora você vai montar só com sombrite? Só com sombrite. Hum. Está montando os perfis ainda, né? Está montando ainda. Então, nós vamos dar um pulinho lá fora. Eu vou colocar na pausa para vocês estarem vendo como é que ele está fazendo lá fora. Ah, mas tem que ser um pulinho grande, porque daqui lá dá uns quantos metros. Então, vamos ter que sair andando mesmo. Porque essa hidroponia é grande, né? Como eu sempre falo, a gente tem uma hidroponia pequenininha, né? Um pulinho daqui lá tem que ser um pulão. E essa daqui é um... É bem grande vista aquela, hein? 1.800 metros quadrados, né? Então, até a gente chegar do outro lado demora um pouquinho. Por isso que eu tenho que colocar na pausa. Mas está bom. Vamos lá dar uma olhada como é que ficou lá? Vamos lá. Então, estamos aqui agora para mostrar para vocês o que o meu marido está fazendo aqui. O menino está montando, né? Sim. Aí vai ser coberto. Como é que vai ser isso aí? Explica para a galera. Não, aqui só vou cobrir com sombrite só. Só o sombrite, né? É, vai ser meio no ar livre para nós ter uma experiência como é que é convivendo no ar livre. Como se ela estivesse em um ambiente natural. Ambiente natural. Então, você acha que ela pode desenvolver melhor assim, né? Eu acredito que sim. Então, você só vai colocar os perfilzinhos aqui? Isso. Perfil, né? Que falam? Isso. Vai ser tudo assim. O cavaleite, né? Que é... A distância de um do outro é bem... É assim, dá um espaço bom, né? 50 centímetros. 50 centímetros. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando, né? Como é que elas vão desenvolver aqui, né? Isso. As couve. Isso. Se vai ser diferente de lá de dentro, né? Isso. Mas então, tá bom. Então, vamos ficando por aqui com o nosso vídeo sobre as couve. Quando eu estiver produzindo, nós voltamos de novo. Nós voltamos de novo. Um bom início de semana para todos nós, né? Que seja abençoada essa semana. E até o nosso próximo vídeo.